Há 10 anos, temos vida a um sonho e temos contribuído para o orgulho dos angolanos. Desenvolvemos um projeto de ensino superior, vocacionado para a excelência. Temos um elevado quadro de profissionais e condições de trabalho que elevam a nossa referência. Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola. Ofrecemos uma vasta gama de licenciaturas. Licenciatura em Informática, Engenharia Civil, Planeamento Regional e Urbano, Cinema e TV, Gestão Escolar, Gestão Pública e ainda Licenciatura em Jornalismo, Direito, Geologia e Minas e outras. Dispomos de laboratórios equipados para aulas práticas, biblioteca com mais de 15 mil exemplares e áreas de lazer. Realize o seu sonho e seja um profissional competente. Contactos 922-38-5196, 917-4002-99 e Metro, a marca da educação.